Música Gente, eu não acredito que mataram o Homem-Aranha! Ah, ah, ah! O papai morreu! O bebê-aranha tá chorando muito porque o pai dele morreu e parece que nesse vídeo a gente vai ter que se transformar no Homem-Aranha e fazer uma evolução de um até um milhão de reais! Você nunca vai ser tão bom quanto o papai! Ah, 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 bebê-aranha, volta aqui! Parece que ele foi embora e descredibilizou a gente! Então deixa o seu like pra gente mostrar pro bebê-aranha que a gente consegue se transformar no melhor Homem-Aranha que essa cidade pode ter! E olha aqui na minha mão! Eu tenho uma seringa, galera! Nada mais, nada menos do que uma seringa! E eu vou pegar o DNA do Homem-Aranha pra poder botar em mim e me transformar em um super poderoso! Então vamos lá! Aqui, calma aí que eu vou ter que enfiar isso aqui nele! Pronto! Peguei o DNA dele e o Homem-Aranha sumiu! Bom, agora é só eu enfiar essa seringa em mim mesmo! Então vamos fazer isso e... E... Uou! Olha! A gente se transformou no bebê-aranha e ganhamos dois super poderes! Um deles é o de super velocidade! Vocês estão vendo que a gente está super rápido! E o segundo poder é o de super pulo! Uhul! Mas pera aí, galera! Eu ainda não tenho teia! É, eu acho que isso deu um pouco errado! Tá, mas pra gente evoluir a gente vai ter que derrotar o primeiro super vilão do Homem-Aranha que é o Venom! E parece que ele está numa área que é uma reserva natural e ele está tentando caçar coiotes! Então o bebê-aranha já vai pegar uma granada, vai tacar no Venom e... Toma essa, Venom! Pra você aprender! Bom, o Venom foi cortado ao meio, galera! Agora a gente vai se transformar na próxima evolução! Nossa, galera! Agora sim o negócio ficou bom! Bom, conseguimos os super poderes do Homem-Aranha e dentre eles nós temos soltar teia e uma rodinha de vários poderes incríveis que nós vamos explorar durante esse vídeo! Aqui a gente tem o primeiro poder... Vamos fazer o teste aqui, vamos ver... Oi, senhor! Tudo bem, mano? Deixa eu fazer um teste aqui... Olha, mano! É praticamente um lançador de teia genérico, ó! Pei! Mas não está dando efeito nenhum nas pessoas aqui, né, mano? Web Shooter, deixa eu ver... Tá, vamos ver o outro aqui então, ó! Tem esse aqui que é muito legal que você gruda as pessoas nos automóveis, olha isso! Eita, pega! Agora vocês vão andar juntinho, hein? Deixa eu grudar agora nesse aqui pra gente ver o que que rola! Olha que loucura! Vou grudar esse naquele ali... Eita, tá abrindo uma doideira, galera! Olha isso, mano! Dá pra eu grudar qualquer coisa, hein? Qualquer coisa! E vira uma bagunça, mano! Aqui a gente também tem outros poderes, tipo essa mina aqui, ó! Também temos como soltar esses drones aqui, ó! Que são os drones que ficam ajudando a gente, dando choque nos inimigos! Mas, sem mais delongas, já vamos procurar a próxima evolução! Porque esse aqui é só Homem-Aranha de 100 reais! A gente tem que chegar até um milhão, galera! Então, a gente tá aqui, ó! Eita, pega! Vambora! Aqui! Cara, na burduada, mano! Toma aqui, cara! Eita, pega! Olha que doideira, mano! Já vamos meter burduada neles aqui pra gente poder fazer evolução, galera! Ó! Ó! Errou! Nossa, mãe! Vamos aqui, irmãozinho! Legal! Agora vamos tentar atacar os drones aqui, ó! Os drones vão atacar os vilões com choque! Olha isso que loucura, mano! Eu também tenho isso aqui, ó! Que é esse Web Blossom! Nossa Senhora! Que da hora, mano! E prontinho! Esse crime já foi solucionado! Agora é só a gente ir pro próximo! Mas, peraí! Antes da gente chegar lá, eu acho que a gente vai evoluir! Eita! Parece que a gente se transformou numa versão um pouco diferente do Homem-Aranha! E dessa vez, mano, é o Homem-Aranha Carnificina, galera! Olha só o que a gente consegue fazer com os caras, mano! Nossa Senhora! Simplesmente devorar os inimigos! E eles estão paradinhos aqui, mano! Ficou até fácil a gente derrotar eles! Olha que idiotas, mano! Caraca! Essa evolução de Homem-Aranha, sim, é uma baita de uma evolução! Mas, mano, já que eles estão parados, vamos pra outro crime aqui pra não ficar idiota, né? Tá rolando mó crimezão aqui, mano, nessa ponte! Então vamos ver o que tá rolando! Parece que estão roubando um carro, é isso? Eita doideira! Cadê os caras aqui, mano? Esse mod tá todo completamente bugado! Simplesmente não tem inimigo aqui! Deixa eu ver se eu consigo jogar esse carro pra fora da ponte ou talvez explodir ele pra não botar a vida de mais pessoas em risco, né, gente? Nossa Senhora! Peguei! Beleza! Joguei lá pra fora! Joguei lá pra fora o carro, mano! Da hora, velho! Graças a Deus conseguimos solucionar mais um problema aqui no GTA, velho! Agora, cadê os criminosos? Eles devem ter fugido, porque aqui, ó, tem algumas substâncias, né, que eles estavam roubando e o negócio tava ficando tenso aqui! Eita! E olha isso, galera! Simplesmente se transformamos aqui numa versão do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha de Ferro, velho! E esse Homem-Aranha de Ferro aqui, ele consegue voar e ter todos os poderes do Iron Man, mano, que é um dos meus super-heróis preferidos! Falando nisso, comenta aí embaixo qual que é o seu super-herói preferido! E, gente, parece que o Duende Verde tá aqui pela cidade e agora a nossa missão vai ser derrotar ele pra poder evoluir! Agora, só me resta procurar pra saber aonde que tá esse tal desse Duende Verde, né, galera? Porque ele pode tá em qualquer lugar, eu acho que a gente já encontrou! Ele tá bem aqui! Toma essa, Duandão! Caraca, o Duende Verde, ele tá completamente possuído, mano, por um instinto maligno! E ele tá com muita raiva, olha só, ele tá dando uns berros muito loucos aqui, galera! E parece que ele tá com uma super-força fora do comum aqui! Deixa eu ver se eu pego ele aqui, ó! Consigo tacar ele nos lugares, soltar poder nele também, olha lá! E, ó! Vai ficar de xereca em Duende Verde! Eita! Pera aí, pera aí! Segura a onda! Segura a onda! Eita, que loucura! Caraca, galera! Essas lutas, elas bugam um pouco, né, mano? Mas é muito louco! Cadê o Duende? Cadê o Duende? Tá aqui, ó! Eita, ferro! Nossa! Nossa, mãe! Pera aí! Deixa eu usar os poderes aqui do Homem de Ferro, os mais poderosos aqui agora! Se não, o negócio vai ficar ruim aqui, ó! Toma! Pronto! Ó! 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 O poder do peito! O poder do peito, mano! Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui, ó! Tem míssil, ó! Toma! Toma míssil! Toma míssil, Duende! Toma míssil, Duende! Ele vai de base, galera! Tamo quase derrotando ele! A vida dele já tá bem baixa! Pera aí! Será que foi? Derrotando o Duende? Não! Ainda não! Caraca, ele é muito forte! Essa é a batalha mais épica da minha vida aqui no GTA V, moleque! Toma, Duende! Agora sim! Eu acho que a gente derrotou ele, hein! Pera aí! Onde é que ele foi parar? Aqui, ó! Tá morto, né, seu danado? Agora sim, galera! Caraca! Essa armadura, eu simplesmente me apaixonei! Uou! Olha só, galera! Desbloqueamos a última armadura do Homem-Aranha, que é a armadura do Hulk Spider, mano! Ela é muito zoada, porque eu fui eu mesmo que fiz esse mod e ficou uma porcaria! Mas ela representa a maior força! E esse daqui é nada mais, nada menos do que o Homem-Aranha de um milhão de reais aqui no GTA V! Ele tem super força e todos os poderes do incrível Hulk! Eu espero que vocês tenham se divertido muito com esse vídeo, gente! Se vocês gostaram, já vai deixando o seu like! E só de brincadeira, eu vou deixar um vídeo do meu canal secundário agora pra vocês assistirem logo depois desse pra fazer uma graça! Vai que você curte! Aí você se inscreve lá no outro canal, tá bom? Um beijo e bom vídeo!